Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E olha só o que apareceu de oferta especial aqui hoje também Esse baú épico, a gente tá na Arena 9 né, custa 10 mil moedas de ouro galera E ele traz 10 cartas épicas Eu não sei se vale a pena abrir um baú épico desse Mas eu vou abrir pra galera aqui também pra vocês verem se vale a pena pegar um baú épico desse Se vale a pena gastar 10 mil moedas ou se vocês preferem guardar 40 mil moedas pra comprar uma carta lendária Tem aqui o Spark, mas o Spark é uma carta que eu não utilizo galera, não vou usar Então galera, deixa aqui já aquele like gordão no início do vídeo e muito importante, é um vídeo interessante Nós vamos abrir depois alguns baús pra gente pegar também o Mega Servo O Mega Servo ele sai aqui na Arena 7 Ele não é bom galera, ele não é bom Ele é lento e fraco, eu vi alguns vídeos dos caras jogando com ele cara E eu não senti firmeza no Mega Servo, sinceramente não senti firmeza Porém, aqui em cima, perdão Aqui embaixo, cadê? Aqui embaixo, exato Na Arena 4 vai ser liberado galera, o Dragão Infernal O Dragão Infernal eu tô muito curioso, ele parece ser um dragão, ele é tipo Mega Servo, Mega Servo é um servo com armadura né E o Dragão Infernal galera, também é, no caso, um Baby Dragon com armadurazinha de cavaleiro ali em cima dele, boladão Ele dispara um raio de fogo concentrado com dano que aumenta com o tempo galera, um raio de fogo concentrado e o dano aumenta com o tempo, ok Usa capacete porque voar tem seus perigos Eu acho essas descrições que a galera bota no Clash Royale muito interessante O pessoal da Supercell são muito fera Bom, vamos ali abrir o baúzinho Que eu quero ver o que vem naquele baú que tem aqui galera, cadê ele? Baú épico mano, olha esse baú é muito bonito cara, muito bacana Vamos ver as cartas épicas que vão vir por aqui Beleza, olha o baúzão Barril de Goblin, veio 1, será que vão vir 10 cartas diferentes? Não, não vão vir 10 cartas diferentes né Vai vir alguma que vai vir com mais de 1, tenho certeza Ó, relâmpago que eu não uso, desnecessário Bruxa é boa, eu não costumo usar, mas ela é boa Veio 5 cartas de bruxa, 4 do raio e 1 do Goblin do Barril galera Interessante, porém eu queria ter um Mega Servo Eu vou abrir um baú aqui gigante Pra ver se a gente consegue desbloquear esse Mega Servo maldito Vamos ver galera Barril de Goblins, Corredor Bombardeiro, não veio mano Vou abrir mais um, vou abrir mais um porque eu sou doente Se não vier nesse eu vou abrir um baú Ó, Mega Servo, desbloqueamos ele galera Nível 1, coitado, ele não faz nada nível 1 Mas desbloqueamos o Mega Servo bolado mano Cara, eu vou pegar que eu quero ficar boladão com esse Mega Servo Opa, já vamos ter Mega Servo nível 2 galera Ou nível 3 Vamos agora ver que a gente vai dar uma Não, vamos pegar mais um Caraca, eu começo a abrir o baú Não consigo parar de abrir os baús galera É muito bom abrir o baú, cara, é muito gostoso Haha, moleque Beleza, já vamos evoluir os nossos Goblins Lanceiros Ali ó, tá nível 10, vamos botar ele Nível 11, eu falei Quando vocês pegarem cara, vocês não abram Que vão começar a vir cartas dele Cartas, 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 cartas Beleza, eu queria fechar ali 50 Cartas do Mega Servo Que a gente vai conseguir colocar ele no level 5 galera Vamos abrir mais um aqui Vamos ver se a gente consegue Aí 50 Beleza mano Beleza Beleza mano Beleza, vamos aqui para as nossas cartas E vamos dar um upgradezinho Aqui No nosso Goblin Lanceiro Vamos melhorar ele Ele vai ficar com mais 12 pontos de vida Mas ele continua morrendo para um zap Mais 6 de ataque É, vamos melhorar ele Que o Goblin Lanceiro Eu até curto bastante esse maldito cabeçudo Agora Vamos para o mítico Mega Servo Que deve estar aqui embaixo galera Aqui ele ó Novo Vamos conseguir colocar ele level 5 galera Eu acho Se não estiver em erro Melhorar Eu nem vi quanto melhorou Melhorou umas 34 pontos de vidas O ataque dele não é muito interessante cara Não é muito interessante Vai aumentar 43 E 18 de dano Beleza Sua única fraqueza são os Bolinhos Os Bolinhos A galera disse que os Bolinhos São os Espíritos de Fogo Pula os 3 Espíritos de Fogo em cima dele Eu acho que ele não deve resistir muito aos Espíritos de Fogo galera Beleza Level 3 Vamos dar mais uma melhorada aqui Level 4 Beleza É isso mesmo Ó Level 5 Vamos melhorar Mega Servo Level 5 Bolado Aqui Caraca Galera E no jogo real No jogo na conta Que eu jogo galera Muito bom Já conseguimos um Mega Servo Level 5 Mano Caraca Eu vou ter que testar ele em alguma batalha né Eu vou ter que estudar Um deck Onde o Mega Servo Se encaixe ali Perfeitamente galera Para a gente poder fazer uma batalha Utilizando esse Mega Servo Ele está forte Veno Não Ele não está forte Mas ele também não está muito fraco Porque tipo Não é mais nível 1 Ele tem 576 Ó Vamos comparar ele Ele tem 3 de Elixir Ele gasta 3 de Elixir O Baby Dragon Acho que gasta 4 Vamos comparar De um para o outro 1 ponto de Elixir Apenas Para ver a diferença Olha a diferença De 1 O que 1 ponto de Elixir faz Galera Baby Dragon Nosso Baby Dragon Está nível 5 Está igual o Mega Servo Só gasta 1 de Elixir Baby Dragon 1.168 de vida 1.146 de dano 1.168 e 1.146 Beleza Mega Servo Ó 1.148 Não tem galera Não tem Não tem Dano 2.166 Eu esqueci o dano 2.166 1.146 Mas tem muito mais vida O Mega Servo Vai dar um dano irado ali O Mega Servo Vai dar um dano irado Se comparar a ele Vamos ver Acho que os Servos É 3 também de Elixir Galera Servos Tem aqui A gente pode até evoluir Mas eu não vou evoluir Ele agora A gente só vai ver É Ele tem muito mais vida Do que os Servos Cada Servo Se bem Vamos multiplicar Mas ele vai Eles tomam ataque em área Eles tomam ataque em área Se jogar um Zap Vai dar ataque em tudo Se jogar Flecha Vai dar ataque em tudo Eles tem 209 de vida E 93 de ataque Bom O Mega Servo Ele é muito mais forte Do que os Servos normais Está aí A utilização Da armadura Galera Deixe aqui nos comentários Um deck Que o Mega Servo Seja muito Mas muito Muito Efetivo Galera Eu quero jogar Uma partida Utilizando o Mega Servo Porém Eu quero que seja Com um deck Onde ele tenha Uma efetividade boa Onde seja bom Da gente utilizar O Mega Servos Então Deixe aqui nos comentários Vocês que são pró Aqui no Clash Royale Galera Deixe aqui nos comentários Que eu vou ler todos E os comentários Se tiver mais joinhas Com um deck Mais interessante Eu vou utilizar Mas lembre-se Lembre-se De deixar Qual vai ser A tática do deck Beleza? Tipo Montem o deck Com as outras Oito cartas E digam Venom Faz um ataque Assim, assim, assim Assim, assim Tu defende Estão ligados? Eu quero ter essa interação Com a galera Beleza galera Esse foi o nosso vídeo De Clash Royale De hoje Abrindo ali Os baús lendários Pegando o Mega Servo Para a gente Abrindo os baús gigantes Cara Abrimos muito baús Galera Deixem recorde de likes Nesse vídeo Que é muito interessante A gente gastou gema Ali pra caramba Mas vamos ver O que vai ser Que a galera sempre apoia demais Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super, hiper, mega abraço Fiquem bem Aquele super, hiper, mega abraço